Música Olá galera, sejam bem vindos a 2Players Estamos mais uma vez aqui E hoje eu vou conhecer esse grande jogo chamado O pessoal tem muito falando também Ah, o jogo do Critical Ops O jogo do Critical Ops O jogo do Critical Ops O jogo do Facebook, onde tu baixa uns Baixa um PS, baixa um equipe pequenininho Tu pode jogar tipo PS É no estilo do CS, mas não tem nada a ver No estilo do CS ele é Mas nada a ver com o CS Nada a ver com o CS Bem diferente Não é mais Crenéia O PS4 4 4 4 O Barão O Barão Está indo do do lado Do meu lado A purist win. Vamos ver como é que funciona. Estou meio embagado na cara agora. Nossa, pelo lado. A purist win. Não deu. Foda, chato. Fica uma bang lá, vê se... Uma bang. Só uma tossada aqui nessa banana. Eu vou ficar sozinho enquanto eu estou doido. Foda e foda minha vida mesmo. Caralho. O cara não viu? Caralho. O maluco na frente dele. Foda, vou esfregar o pico da cara dele e não viu. Meu Deus do céu. Não sei qual arma que é boa aqui. Não, está uma arma aqui. Vamos tentar. Não sei que há. O que é isso? Nossa, mas cadê o maluco que tava atrás de mim? Nossa, o cara tava ali parado Ele parou de jogar o maluco, eu acho Foda a minha vida Aí tá parado Não dá, miro num, o outro me acerta Não dá Não dá Não dá Não dá Tô caia, tô de tocaia Contra-terroristas win! Tem que ser assim, tem que ser ganhando uns maciotetes! Pessoalzinho, tá doido? Pessoalzinho, tá doido? Pessoalzinho, tá doido? Não dá, né? Eu miro num, tá mirando em mim, eu tô mirando nele! É difícil, é difícil, mas tô tentando! Tô com uma bomba ali! 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 Ah, ah, ah O cara tocou de lado Vai se fuder Vai se fuder, cagão Vai se fuder, cagão Vai se fuder, cagão O cara tocou de lado O cara tocou de lado Vai se plantar na B, né O cabelinho O cabelinho Ah, não, filho Se mexe Gravado, cara O cara tocou de lado O cara tocou de lado Entrei para setembro, fica mais fácil Vamos ver Tava me virando bem com todos os dois Agora eu Quero ver um X1 de faca aí De um homem De um homem Ah, isso é ruim Só faca O cara tocou de lado Au Vamos lá, um para o outro O cara tocou de lado Flashbang out Counter-terrorist Win Ha, eu sou faca Tá vendo? O que é isso? Vamos lá, aqui é bom que você pode jogar qualquer arma, não tem definição de arma. Vamos lá, vamos lá. 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 Pronto B. Pronto B. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai caralho Nossa, antes de ter acertado, o sniper é muito ruim, a mira é muito ruim A mira é muito ruim, maluco Sniper VITORIA 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 VITORIA